Não existe nenhuma proibição legal que impeça advogados de exercerem outras profissões, desde que sejam atividades totalmente independentes da advocacia, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Por esse motivo, trouxemos no vídeo de hoje alguns bachareis em Direito e até mesmo advogados que tiveram sucesso em outras profissões. Confira no vídeo! Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu joinha nesse vídeo, combinado? Esse vídeo é patrocinado por Landing Page para Advogados. Se você precisa anunciar a sua advocacia online, uma hora vai precisar de uma Landing Page. Entregamos a sua Landing Page em até dois dias. Clique no primeiro link na descrição para fazer a sua. É bem comum ver advogados em cargos públicos, inclusive na Presidência da República. Aqui no Brasil, 14 dos 38 políticos que já ocuparam o cargo de presidente do país têm formação em Direito e até chegaram a exercer a advocacia em algum momento de suas carreiras, como é o caso de Michel Temer. Temos também Ciro Gomes, que foi governador do Ceará, foi candidato à Presidência da República e diversos outros exemplos de advogados que tiveram sucesso em carreiras políticas. Mas, além dos cargos públicos, podemos citar advogados que ficaram famosos em outras ocupações também. Muita gente deve saber que o atual apresentador de TV, Luciano Huck, é formado em Direito. Mas, quem também tem a mesma formação é a socialite Narcisa Tambourinegar, que possui OAB e trabalhou como advogada em 1992 para um escritório de advocacia canadense. Graciane Barbosa, modelo de fisiculturismo, também é bacharel em Direito, mas nunca chegou a exercer a profissão. Alguns nomes importantes no mundo da literatura também eram advogados, como Oswald de Andrade e José de Alencar. E também alguns atores, como Marcos Caruso, que tem mais de 50 anos de carreira dedicados à televisão. Fora do Brasil, Gerard Butler, famoso por protagonizar o filme 300, não só se formou em Direito, como trabalhou como advogado por alguns anos em um escritório em Endburgo antes de se interessar pelas telinhas. Ainda citando advogados estrangeiros, o casal Barack e Michelle Obama, sim, os dois, se formaram em Direito pela renomada Universidade de Harvard. Barack atuou na área de Direito Civil e chegou a dar aulas na Universidade de Chicago. Andréa Bocelli, tenor e compositor premiado, vencedor de três Grammys, também é advogado e exerceu a profissão durante um ano antes de se tornar músico. E até mesmo Mahatma Gandhi, ativista de direitos humanos e pacifista, se formou em Direito e foi trabalhar como advogado em uma empresa indiana que desenvolvia suas atividades na África do Sul, pouco tempo antes de começar seu trabalho na luta pelos direitos hindus. Com certeza, existem muitos outros colegas de profissão exercendo ofícios fora da advocacia. De muito sucesso, que não citamos aqui. Para você ter uma ideia, só no Brasil existem mais de 1 milhão e 200 mil advogados certificados pela ordem. É bastante gente para um vídeo só. Mas se você curtiu o conteúdo desse vídeo que está chegando ao fim, deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos temas que abordaremos por aqui. Não se esqueça também de clicar no primeiro link da descrição para contratar o serviço de criação da sua landing page, que vai ser a sua página de vendas do seu serviço jurídico na internet todos os dias. Esse passo a passo é essencial para que seus futuros clientes te encontrem de forma rápida e fácil. Após a contratação, entregaremos sua página em até 2 dias úteis. É muito mais rápido que trocar de profissão. Grande abraço e até a próxima!